Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie, tô começando mais um vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira, tô com a Moni aqui. Onde é oi? A gente é simpática. Tô assim quando eu desligo, ó. Porque eu falo que eu não sou simpática no vlog dela. Oi gente! Tudo bom? A gente mora muito perto do Outlet. Tem um corta caminho, uma estradinha de terra e tal. A galera não é mais de terra, tá esfaltada até. É que a gente chega em 20 minutos, é muito perto. Só que a gente nunca vai. E hoje a gente marcou de encontrar com a Laura, que ela tá aqui em Jundiaí, aqui perto esses dias. Então a gente marcou de ir lá, que daí a gente já se vê, já vê as novidades. Vou tentar mostrar pra vocês se tá o Outlet, se tá com preço bom, como é que tá pra vocês aí de São Paulo e região. Porque eu já comprei muita coisa barata aqui no Outlet, assim, desde tênis da Adidas, roupa de marca, tipo John John das Lu, Lelys Blanc. Aqui, lá tem uma loja que vende tudo isso, assim, super, super barato. Então vamos ver como é que vai tá hoje, eu vi dizer que tá bom. E é isso, a gente vai encontrar com ela, vai passear e eu vou tentar vlogar pra vocês. Então vamos lá. E ó gente, como é que eu tô levando meu computador pro Outlet, porque eu tô tentando postar vídeo. Mas acho que não vai. O meu 3G no celular não tá tudo isso. Mas é, enfim, vida, vida que segue. Olha só, esse é o percurso. Antigamente isso era tudo de terra, tinha uma época quando o Happy Hour tinha acabado de inaugurar, que a gente vinha muito, era tudo de terra. Não era esse caminho, isso é o caminho. É, mas é aqui perto. É. E aí, aqui gente, essa é a roça, as fazendinhas, com os campos, com as plantações de uva. Chegamos no Outlet e tá perfeito, porque tá com ventinho bom. E é isso gente, ele é assim ó, muito gostoso. Gente, tem essa loja chamada Stock, que só vende bobo, leliz, rosa chá, tipo, umas peças maravilhosas. Olha isso. E tem tipo 80% de desconto, 70% de desconto. Então assim, muitas coisas ainda ficam caras, porque essas lojas vão bem caras. Mas muita coisa fica tipo baratinha. Vou ver se eu acho alguma coisa, assim. Tem muita numeração absurdamente grande pra mim. Então eu não sei, vamos ver. Mas olha, tipo umas calças diferentes. Tá vendo? As coisas diferentes, vamos ver. Então olha esse casaco. Super cool. O que vocês acham pra uma viagem? Eu acho que tá baratinho. E ele é da Leliz ou da Bobô? Da John John, nada a ver. É do John John esse aqui. Acho que num... Uma viagem... Olha isso no fundo. Gente, um dia eu gostei se for sair de cara lavada e não quiser mostrar nada. Isso é pessoal. Olha só. Eu vou acabar aqui. Ai, eu tô aqui com a Laura, gente, pra mostrar pra você no meu blog. Ela que me deu a saia que a Moni tá usando agora. Sim. Gente, eu vou deixar aqui embaixo o Insta dela. Ai, não tô falando de resposta. E da loja dela. Que são incríveis, sério. Viemos na Shoe's, que tá com 70% de desconto. Vou achar meu número. Olha, gente. Quanta coisa. Vamos ver, tipo... Ai, esse salto eu tenho. Quanto que tá aqui? 440, mas tá com a etiqueta prata. Ah, não. Mentira. Esse é o meu salto. É mais barato. Quer ver? 350. Eu lembro que o meu era... Esse aqui era mais barato que esse. Eu comprei esse. Porque eu achei que tava mais barato. Mas tem muito salto lindo aqui, gente. Ó. Ai, eu queria um escarpão. Eu perguntei pra moça. As que tem etiqueta prata não tem desconto. Então a minha sandália tava no valor. Mas tem até 70% de desconto. Vou ver se eu acho algo legal. Ai, eu queria muito um escarpão branco. Ai, tá com desconto. Amarelo. Vamos ver, gente. Usar com jeans. Se é style. Aqui também tem loja de makes com desconto, ó. Base da MAC. De 199 por 145. É, não tem desconto, mas... Não sei. 159 por 115. Eu gosto dos pós da MAC. Quer dizer, eu não gosto muito não, ó. Meio fraco. Ah, não gostei. Tem as paletas da MAC. De 269 por 199. Eu amo esse creme, gente. Tá de 219 por 155. Pela quantidade, eu não acho que tá ruim, não. 99 por 75. Esse que eu uso, na verdade. Esse que eu tenho usado. Olha. Achei... Achei ok. Tem Clinique. Tem Becca. Iluminadores da Becca aqui. Olha essa paleta que linda. Dá 149. Olha muito... Olha minha cara. Básica. E acabou de falar, se você compra 500 reais, você só paga 350. É sério? Então, a gente pode montar tudo. Se você compra 500 reais, você só paga 350. Paramos pra comer. Olha só. Olha que linda que está nessa luz. Tá muito bonita. Pedimos batata, hambúrguer. Assim, muito bem pra uma segunda-feira. Gente, viemos na Adidas. Também tem bastante desconto. Esse aqui é muito bom. É bem parecido com o que eu tenho. Que tem essa coisa embaixo. Tá de 900 reais por 649. Nos Estados Unidos ainda é muito mais barato. Mas assim, pro Brasil, eu acho que tem uns preços ok. Eu achei esse aqui lindo, lindo, lindo. Gente, olha. Eu tinha um desse que era mais escuro. Muito bom. Esse tênis super confortável. Ó. Tá 249. Esses aqui, olha. Juro. Tem uns tênis muito, muito fofos. Gente, aqui pra fazer a compra de Natal tá incrível. Agora tá frio aqui. Olha que amonize. Tá vestindo o casaco que eu comprei. No final eu comprei. Agora a gente tá aqui na shoulder. Que delícia. Como é que é? Hoje eu quero comprar pra usar. Muito gostoso, Moni. Ai. Eu vou levar. Gente, eu queria ir no preto. Mas eu provei... Não é muito bonito. Mas é muito gostoso, gente. Que coisa mais gostosa que eu já provei na minha vida. Pra viajar com uma legging, assim. Meio véia, né? Não vou levar, mas eu queria. Até porque tá muito frio lá fora. Olha esse vestido, por exemplo. De 600 por 269. Não gostei muito, mas ela tem muito desconto. 500 por 200. 300 por 129. Ó, também tem seio. Tudo a 100 reais. Todas as calças da shoulder por 100 reais. Sério, gente. Sertilete compensa. Tipo, é que eu não tô aqui pra fazer muitas compras. Mas se você tá precisando renovar seu guarda-roupa. Precisa de coisa nova. Eu acho que aqui é uma boa... Uma boa opção. É que eu tô realmente uma vibe bem... Baixa de consumismo. Mas... Tem muita coisa. Olha. Coisa pro ano novo aqui. Também tem muita loja com vestido. Aquela stock. Tinha umas saias lindas. Tem muita coisa. Gente, olha essa saia que eu peguei na shoulder. Que linda. 59. Essa aqui também. Bem pau. Gente, olha como ficou a saia. Eu pensei em colocar com tipo um escarapô preto e um top assim. Não sei, achei bonito. Essa amonise, gente. 5 brigadeiras por 10. Ai, meu Deus. Tá com a cara boa. É, vou pedir 5 por 10. Nossa, olha aquele bolo, Manão. Isso é um absurdo esse bolo. Olha esse, Laura. É ninho com Oreo? Não, é só o Oreo. Deve ser que nem aquele, mas eu vou fazer um bolo. Eu faço um migra... Nossa, olha esse bolo, então. Eu quero tudo. Gente... Não, não pega... 2 por 10. Você paga 10, aí a gente leva 10. 2 por 10? Não, pera aí. 5 por 10. É, achei legal. Então aí... Então pega 5, vai te levar pra cá os recursos. Ah, então pera. Então vai ter que ser 20, porque você erraba. Ah, você pegou? Ah, você pegou? Você pegou 20? Eu vou pagar 20 reais. Pegou 10. Tá, eu vou querer... Não tô entendendo nada. Eu não sei, eu sou ruim de bater mais. Eu quero só 5, sabe? Gente, é que tá muito bonito, olha. É, eu pago 20 reais, né? Ou 10. Cheguei em casa, mostrei a minha comprinha nova pra minha mãe. Já roubei. Que você gostou? Ela tinha falado que era bem feio e que parecia um saco de lixo. Não, parece um saco de lixo. Apenas 100 litros. E agora, você gostou? Ah, agora eu vou pegar pra mim. Basicão assim, ó. Só que assim, a única coisa que umas seguidoras falaram é que tipo, ela comprou e faz muito barulho. Tipo assim, ó. Ai, gente, mas ó. Aguardem que um dia, quando tiver uma viagem, eu vou usar. Um dia ela vai usar. E ele é do Palafasta, pra usar do outro lado também, mas eu achei feio. Ah, é bonito. Assim, se um dia... Isso aqui se eu puxo o negócio, né? Ah, foi barato. Se um dia, numa viagem, você usar muito do outro lado, é que não é confortável usar aquele pra dentro, né? É, não é. É melhor assim, do outro jeito. Mas é, dá pra usar também. Não, Mara, já vou pegar pra mim. Pronto. Resolvido. Gente, eu paguei... Era 1.198. Eu paguei 230 reais. Olha, gente, saco de lixo tá ficando caro ultimamente. Achei lindo, lindo. Achei muito estiloso. Amei. E aí, eu também comprei... Cadê? Ixi, onde é que... Ah, tá aqui. Também comprei na Shoulder. Gente, a Shoulder, eu acho que era a loja que tava com o melhor desconto. É que tinha muita roupa, já tava com preguiça. E sei lá, não tô precisando comprar muito. Então, eu só vi... Sofri na parte de brilho. Achei essa saia midi. Que ela tem uma fenda. Ó, tá vendo? Ela é um pouco mais transparente. Maravilha. Deixa eu ver quanto que custava. É... Eu paguei 139. Ai, que pena que não tá o preço. Nossa, é bem barato. Mas eu acho que custava, tipo, uns 400 reais essa saia. E eu vou fazer... Ajustar ela um pouquinho, porque ficou meio grande. Eu já imaginei eu usando essa saia chiquérrima, porque eu tô muito numa vibe mais conservada. Com um top e uma escarpã. Acho chique. Nossa, só falta o evento de blogueira. Mas, no dia a gente vai. Amei, amei. E já é o próximo dia. Eu já saí da faculdade. Estou aqui com a minha mãe. Hoje minha mãe veio aqui pra São Paulo comigo. Eu já fui no dentista. Porque eu fui tirar os atáticos. Tipo, umas coisinhas que estavam grudadas no meu dente. Porque eu já finalizei meu tratamento. Agora eu vou só... É... Usar uma placa de contenção pra dormir. E aparentemente eu vou colocar um... Tipo, um aparelho fixo mais atrás aqui, ó. Tipo, que vai ser um ferrinho super discreto. Porque como os meus dentes de baixo eram extremamente tortos. Tipo assim, bem tortinhos mesmo. Pra voltar é muito fácil. Então eu tenho que usar esse ferro por pelo menos um ano, eu acho. Então teve isso. E agora eu tô indo comer com a minha mãe. A gente vai pro frutaria. Vocês sabem que eu gosto. Eu vou pôr uma saladozinha lá. Então vamos comer. E depois eu vou encontrar com a minha prima. Pra quem não sabe, ela faz massagens, adrenagens. Resolve todos os problemas. Dores. Enfim, ela é tipo uma... Faz tudo. Acupuntura. Enfim, ela faz tudo. Então eu vou passar numa sessão com ela. Pra ela dar uma desinchada. Gente, final de semana eu só comi e não bebi nada de água. Então eu tô me sentindo uma desinchada. E é isso. É isso. Então vocês vão acompanhando. Então vamos lá. Vim almoçar com a minha mãe linda, maravilhosa. Pedimos dadinho de tapioca. E um guacamole com um tipo de banana. Que a gente tem que comer rapidão. Que em dia a dia a gente tem que ir embora. Rapidão é que a gente bebe. Porque a gente engoliu tudo. Pedimos prato principal. Pedimos uma saladinha. Com salmãozinho. Lascas de amêndoa, molinho. Tomatinho. Tudo pequenininho. É, eles diminuíram a salada. Porque antes era gigantona. Mas enfim, né. A cara minha mãe é muito brava. Frustrada com o tamanho. Mas é isso. Vamos lá. É, não. É grande, é grande. Gente. Acabei de sair de uma drenagem que a minha prima nem gravei. Toda borrada. Porque a gente vai ficar lá assim. É... Foi muito bom. Ela trabalha numa... Tipo uma clínica esportiva. Tem academia. Tem drenagem. Fica aqui no Itaim. Mas eu vou divulgar. É na Care Club. Mas gente, não adianta vir na Care Club. Tem que ser com a minha prima. Porque ela é boa. Eu não tô divulgando o lugar não. Tô divulgando a minha prima, hein. E o bom, gente, é que a minha prima... Você entra na consulta pra resolver o seu problema. Então se ela tem dor de cabeça. Ela vai fazer tipo uma acupuntura. Com massagem. Com procedimentos. Tipo, ela faz tudo. Não é só a drenagem. Só aquilo. Tipo, você entra lá. Naquela uma hora ela vai resolver a sua vida. Se você tem alguma dor no corpo. Hoje eu vim pra drenagem. Gente. Minha perna tá tipo... Quente. Minha calça quente. Pô. Esquentou tudo. Nossa. Já que esse vlog tá bem de achados. Eu tava passando a pé com a minha mãe. Tem essa loja aqui que tá com tudo com desconto. Tem esse salto aqui. Mais alto. Gente, tô querendo salto agora. E esse aqui mais baixo. Obviamente mais alto. É muito mais bonito. Fica muito mais alongada. Mas esse aqui tá bem confortável. Mas eu acho que eles dão quase o mesmo efeito, ó. Vou sentar aqui pra você ver. Tá bem? Ai, esse é muito mais bonito. Só que esse é muito mais confortável. Jurou, eu poderia andar o dia inteiro com esse. Que a alça... Isso aqui é a grossura. Influencia muito no conforto. Gente, peguei essa azul também. Olha que linda. Só que aí é mais difícil de combinar, né? Apesar que eu também só uso preto. Então é difícil, mas não é. Olha, gente. É que... Olha como a alça fina. Que é dessa aqui. Alonga muito mais. Acabei de chegar em casa. Depois eu mostro pra vocês o sapato que eu escolhi. E agora eu resolvi fazer um... Uma bebidinha. Que aqui em casa, gente, assim... Quando a gente vicia em alguma coisa. A gente come sem parar até enjoar. Vocês já perceberam? Acho que vocês percebem no vlog que às vezes tem umas tendências, né? Tive uma época da panquequinha. Tem a época da pipoca. Que todo vlog eu mostro pipoca e tal. Agora vocês vão começar a ver smoothies. Então, batido leite de amêndoas com banana, cacau, whey. A gente tá esperando chegar o whey que a gente comprou pela internet e não chega. Então eu vou bater uma banana congelada. Eu não sei porquê, mas alguma vez eu congelei um iogurte. Eu acho que eu tinha deixado no freezer pra ficar mais sorvetinho e eu esqueci. Aí eu pensei em bater o iogurte congelado com banana. Acho que pode ficar bom. Só que assim, tá duro que nem pedra. E é engraçado que eu sempre posto esses meus momentos de perrengue. E aí depois vocês vão e comentam uma solução óbvia. Vou colocar um pouquinho debaixo da água com o fundo virado pra cima. Com o fundinho e soltar. Vai entrar um pouco de água dentro. Vamos certo pra dar uma bacia pra não gastar água, né? O banho-maria, pessoal. Essa é a solução. Então vamos lá. Eu vou ensinar algo que eu não sei se vai ficar bom. Coloquei uma banana. Joguei um pouco de cacau. O banho-maria já funcionou. Joguei o iogurte que tem frutas vermelhas. Ó, gente. Iogurte, banana, cacau. Frutinha vermelha. Tô convicta que vai ser interessante. Isso aqui, gente. Vocês até... Algumas pessoas comentaram num vlog. É muito bom. Esse negócio é da Ninja. A gente trouxe nos Estados Unidos. Esse liquidificador, sim. A gente trouxe um liquidificador na mala. Vou mostrar, ó. Você... Em vez de usar o liquidificador que é aquela caixona grande. Você tem essa opção aqui, ó. É que isso aqui é pra fazer shake. Que depois de você bater já vira um copo. Aí a gente enrosquei isso aqui. Ó, tá vendo? Tem essa opção de usar o liquidificador normal. Mas aí tem a opção de fazer versão copo. Prende aqui. E esse negócio, gente, é muito potente. Tipo, ele gruda no negócio. Tipo, ele aguenta tudo. Pode pôr uma pedra aqui que ele vai bater. Então, gente, olha só. Bati, 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 bati. Olha essa consistência de sorvete. Posso falar? Tá gostoso. Tá bem bom. Bem gostoso mesmo. Banana, iogurte e cacau. Gente, assim, eu ia levar pra Monizy. Porque eu achei que ia render muito. Mas tá tão bom. Deu pouco que eu vou ficar quietinha. E assim, não tô sendo uma irmã egoísta. Porque, ó, ó o que tem aqui, ó. Ela também fez, tá? Então, assim, ó. Vou pegar o... Ela fez o smoothie dela. Eu fiz o meu. Vou comer aqui, ó, quietinha. Ó. Não é, menina? Se tivesse uma granola boa, também ia ficar bom. Tô feliz. E pra vocês terem uma noção de horário, eu almocei meio-dia. Aquela comida lá que eu mostrei. E agora são seis e meia. E eu tô comendo isso. Não comi mais nada. Nem café, nem nada. E agora eu vou finalmente mostrar pra vocês o que eu comprei. É... Nessa promoção de Black Friday, né? Pra encerrar esse vlog de achados. Barra um pouco do meu dia. Gente, comenta aqui embaixo se vocês gostam quando eu misturo o conteúdo. Porque às vezes eu mostro tanta coisa que eu fico perdida no título. Porque tem muita coisa que eu mostro. Então vamos lá. Que eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Eu achei que tava um bom preço. Foram dois sapatos. Equilibrei minha câmera aqui nas makes pra mostrar. É... Eu comprei uma rasteirinha. Que eu achei que tava com um bom preço. Numa loja chamada Cigarette. Não sei, a gente sabe essas lojas de rua? Que a gente tava passando, né? Hoje eu fiz várias coisas a pé com a minha mãe. Depois que eu fui fazer a massagem, eu fui em outro lugar buscar uns negócios. A gente fez tudo a pé. Foi bem gostoso. Essa é sandalinha de dedo. Eu amo sandalinha de dedo. Eu amo sandalinha de dedo. E eu achei essa cor super bonita. Eu adorei esse azul. É mais delicado, assim. Tem esses detalhes da bolinha que eu achei linda. Ela é bem confortável. Olha, mega maleável. Bem acuxadinha. Eu paguei R$79. Não sei quanto que tava. Mas eu gostei, gente. Achei um preço bacana. E... É... Depois eu fui na Emporio Naka. Eu já ouvi falar dessa loja. É... Eu acho que... Quando eu era menor, acho que um dos primeiros saltos que eu comprei. Na verdade, foi nessa loja. Eu lembro que tinha no shopping. Tinha sapato lá por R$60. É que eu não gostei de muito. Gente, o meu tamanho nessa loja é R$34. E ainda tava meio folgado. Assim, não tinha muita opção pra mim. Mas assim, tinha muito sapato, né? Como vocês viram no vlog. Era uma loja gigantesca. E aí, gente, eu acabei não levando o salto preto e sim esse nude. Porque eu achei... Esse aqui é um pouco mais alto. Então, sabe? Eu me senti melhor. Dei uma alongada. Olha só. Pra eu ver a sandália no pé. Pra vocês verem como fica. Eu achei que deixou o pé bem bonito. Essa sandália de tirinha. Eu acho que já são super clássicas, assim. E salto preto com tirinha eu já tenho. E eu não tinha nenhum assim nude. Esse aqui vai com tudo. Com jeans, assim. Eu tava querendo um salto mais confortável que eu pudesse usar, sei lá, num evento de dia. Porque eu só tenho o saltão. Que, né? Fica demais. E tênis. E aí, eu achei esse aqui um tamanho ok. Eu ainda quero comprar um pouco menor. Tipo, uma sandália mesmo, assim. Tipo, metade desse salto. Mas eu achei esse legal. Esse sapato, ele tava R$179, mais 10% de desconto. Faz a conta aí. Mas dá uns R$160 e pouco. E é isso, gente. Eu adorei. Então, gente. O que vocês acharam desse vlog? Eu achei que ele girou bem em torno do Black Friday, do Outlet. Deu pra mostrar algumas coisas legais. Eu acho que tá compensando muito. Se você tá querendo fazer boas compras. Eu tô até pensando em voltar essa semana, semana que vem pra ir com a minha mãe. Porque eu achei que tem muita coisa legal. E, enfim, gente. É isso. Se vocês gostaram desse vlog, não se esqueçam de curtir. Se é novo no canal, se inscreva aqui embaixo. E, óbvio, me acompanhe lá no meu Instagram. Pra ver mais da minha vida em tempo real. Tá bom? Então é isso, gente. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.